Ser mãe pra mim é algo tão especial que se eu passasse o resto da vida aqui falando eu não ia conseguir descrever esse sentimento. Mas se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria que é a concretização de um milagre na minha vida. Pedro Filho, pra mim, é tudo. Eu sou um homem realizado. Donessa, obrigado pelo maior presente da minha vida. Quando eu penso no Pedro Filho, eu não consigo saber o que é que eu sinto, porque é um sentimento maior do que você mesmo. Olhar pra esse mundo e ver que você não precisa de mais nada além do que você já tem. É uma satisfação completa. E aí Eu amo ela! Eu amo ela! Eu amo ela! Eu amo ela! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só quero dizer, meu filho, que você é a mais importante, a maior honra que Deus me deu nessa vida pura que a gente tem aqui. Eu te amo demais e você é especial pra mim.